A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, solicito aos deputados que assinem os requerimentos, e eu passo a fazer a leitura dos mesmos. O primeiro é que sejam encaminhadas as notas taquigrafas da décima reunião extraordinária realizada em Conselho de Lafayette, a equipe responsável pela elaboração do plano estratégico ferroviário na Fundação Dom Cabral. Segundo requerimento, seja realizada a audiência pública em Belo Horizonte para apresentação pelo Tribunal de Contas da União dos estudos e análises feitas pelo órgão sobre o cálculo dos valores da outorga da possível renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas. Que também seja realizada a visita técnica aos três ferroviários Brumadinho, Conselho de Lafayette, Conselho de Lafayette, Ouro Preto, via Miguel Burnier, para conhecimento da situação atual de conservação e da infraestrutura da ferrovia. Solicito à audiência pública a presença do consultor de desenvolvimento integrado, doutor Luiz Antônio Ataíde Vasconcelos, para debater a importância do desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais no tocante à utilização dos recursos provenientes da antecipação das renovações das concessões ferroviárias. Seja solicitada a coordenadora da Promotorista do Ódio de Defesa do Patrimônio Cultural e Turismo de Minas Gerais, doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, providências no que tange a denúncia do vereador da Câmara Municipal de Carandaí, André Luiz de Melo, que versa sobre a destruição da antiga estação ferroviária de Pedra do Sino, conforme documentação encaminhada desta comissão, seja encaminhada ao presidente nacional do SESC-SENAC, senhor Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, pedido à Prefeitura Municipal de Além, Paraíba, que versa sobre a sessão ou doação de composições férreas, quais sejam uma locomotiva a vapor ou uma locomotiva diesel elétrica, que se encontra no SESC de Gruçaí, de São João da Barra, Rio de Janeiro, visando o projeto de viabilidade do trem turístico daquele município, Além, Paraíba. Em votação, os requerimentos. Deputado professor Cleito, deputado Oswaldo Lopes, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, eu estou de acordo, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez, apenas informações para os deputados. Estivemos em Conselheiro Lafayette na última sexta-feira, uma grande audiência na Câmara Municipal de Lafayette e uma mudança do pedido da região. A região, anteriormente, aceitava um trem de passageiros de Belo Horizonte, a Conselheiro Lafayette, passando por Burnier. E agora eles querem uma integração regional, usando a linha que passa por Brumadinho, Moeda, Belo Vale, Congonhas, Geseaba e chegando até Conselheiro Lafayette. O contrato que permitiu a concessão das ferrovias, de 1996, obrigava as concessionárias a ceder dois pares de trem de passageiros por dia na linha. Nunca foi cumprido. Eles alegam que não tem uma operadora para fazer. Então, nós agora vamos trabalhar para que tenhamos uma operadora e a possibilidade de ter trens de passageiros de Lafayette a Belo Horizonte passando por essas cidades. Depois, é importante também, entre os requerimentos, nós estamos solicitando, está sendo feito nesse momento o relatório da antecipação da concessão ferroviária de Belo Horizonte e a vitória, está sob análise do Tribunal de Contas da União, para que seja levado ao plenário do Tribunal de Contas da União, se aceita ou não os valores pretendidos pela Vale, o que a Vale quer pagar por essa outorga para mais 40 anos de operação. E tem que ter autorização do Tribunal de Contas da União. A princípio, a Vale quer usar esse dinheiro em uma linha de água boa, a Campo Norte, para fazer escoamento de grãos no centro-oeste brasileiro, quer dizer, um dinheiro de Minas Gerais que iria para outro estado. E eu tive uma conversa com o relator da matéria, o técnico do TCU, o relator mesmo é o ministro Dantas, Bruno Dantas, e ele me falou das dificuldades, que está lento o processo, e nós estamos solicitando, então, quando estiver pronta essa parte técnica, que o doutor Jair Cordeiro, que é o relator dessa matéria, venha aqui a Minas Gerais para dizer qual que é, quais são as exigências do Tribunal de Contas da União para acontecer essa antecipação da concessão ferroviária. Então, é um momento importante que nós teríamos para garantir ou não os recursos para Minas Gerais. Então, eu queria dar essas informações, é importante dizer também, o SESC tem em Gruçaí, no Rio de Janeiro, uma estrutura ferroviária. Eles têm, acho que, nove locomotivas e nós solicitamos, então, já por requerimento que cedam, tem três locomotivas a vapor, as maria-fumaça, as três estão avariadas, mas tem duas diesel e duas diesel elétrica. Então, nós estamos solicitando para Minas Gerais para que elas sejam usadas em trens turísticos. Então, essas informações que eu devo dar aos deputados, muito obrigado pelo apoio aqui à comissão, que é o interesse, eu creio, de todos nós, o retorno da ferrovia para Minas Gerais. Indago ao professor Cleito e ao deputado Oswaldo Lopes, se desejam fazer uso da palavra. Então, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.